E aí, cambada, tudo bom? Beneno, Adriano aqui de novo no canal e hoje eu vou trazer um experimento muito legal com o nosso bom e velho liquidificador, certo? Vou colocar o quê? Essas barrinhas neon. Quem não conhece, a gente usa muito pra festa, pra balada, que a gente quebra, ela brilha. Vocês vão ver no vídeo como é que fica, bem legal. Só que antes de começar esse experimento, quero que você deixe seu like, deixe seu joinha, deixe seu comentário, pedindo novos tipos de experimento, o que você quer que coloque, aqui tanto no nosso liquidificador quanto no nosso moedor de carne ou queimar com o nosso maçarino. Deixe sugestões que eu vou tentar seguir sempre o que vocês dizem, certo? Então, bora lá, sem mais de longa, vamos ver só. Vamos colocar essa belezinha aqui, ó, no nosso liquidificador, né? Opa, estourou aqui embaixo, vamos colocar algumas. Ó, uma já quebrou aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó. Quando você quebra, ela começa a brilhar. Então, vamos nessa! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.